Fala aí galera, beleza? Está começando mais um vídeo aqui no canal E mal lembrando, se vocês não são inscritos ou inscritos aqui no canal Mano, não esquece de se inscrever aqui abaixo, beijo galera, mano, não esquece de ativar o sininho Que é muito importante para vocês não perderem mais nem o vídeo do canal Galera, mano, quase todos os dias eu estou tentando postar vídeo aqui no canal Então mano, sério, você tem que se inscrever aqui no canal e ativar o sininho, galera Para vocês não perderem nem o vídeo do canal, demorou? E galera, no vídeo de hoje, mano, eu estou aqui para começar mais um vídeozinho foda para vocês aqui no Free Fire Demorou? Dessa vez, galera, não vai ser uma partida de eu jogando, né? E eu não vou jogar nesse vídeo Porque galera, hoje eu vou ensinar uma coisa para vocês Que algumas pessoas não sabem, né? Às vezes jogam a Free Fire um tempinho Mas não sabem, né? Opa, quem é iniciante aí, né? E tal Que é o seguinte, galera Eu vou ensinar a vocês no vídeo de hoje, mano Como aumentar o botão, né? O botão de atirar O botão de andar O botão de agachar O botão de deitar E tal E etc Todas as coisas que tem, né? Para você jogar Andar E tal E etc Coisa de loot E tal Eu vou ensinar vocês a como aumentar Então deixa o seu like aí, beleza? Se inscreve no canal se você não for inscrito E, mano, rumo aos 300 inscritos, mano Falta muito pouco Então, sério Se inscreve no canal aí Então, pessoal Eu vou ensinar vocês hoje A como fazer isso, beleza? Galera, não é tão difícil Beleza? Então vamos lá Primeiramente lá Vocês vão precisar vir lá em cima Beleza? Vocês vão dar aquela bolinha ali Que é tipo um negocinho assim Em volta dela Entre essa carta aqui, ó Essa carta aqui do lado dela Que é isso aqui, galera Na engrenagemzinha Onde fica a configuração de tudo É... Para quem não sabe aí, beleza? Eu jogo no padrão No clássico, beleza? Não jogo no ultra Nem nada Porque eu tenho medo Tipo, de travar o celular Não consigo jogar a partida Então eu sempre deixo Tipo, o meu gráfico Eu deixo no padrão A sensibilidade Eu deixo tudo no 100 E os controles aqui É... Aqui é a parte Galera, seguinte Aqui nos controles Vocês estão vendo Tem tudo aqui E aqui, galera Tem esse negócio De H... De H... H... U... De personalizado H... U... D... H... U... D... Personalizado, galera Acho que é assim que fala O que vocês vão fazer? Vocês vão clicar aqui, galera Nesse negócio E aqui vai ter as configurações Das coisas, galera Isso mesmo Botão de tirar aqui Você pode clicar nele E aqui ele aumenta Beleza? Ou desaumenta Você pode deixar ele aqui Ou você pode deixar assim Eu deixo... Eu deixo... Eu deixo mais grandinho Impossível Que eu acho que fica mais fácil Pra tirar Na minha opinião Né? E aí, galera Você vai mexendo e tal E aqui, se você quiser Na mira Deixa a mira na grande E tal E você mexe aqui Que é onde tipo Você pode movimentar Esse negócio Colocar onde você quiser Eu deixo normal mesmo Né? O negócio de pular Deixo No 50 O negócio de agachar Já aumento, né, galera? Aqui você aumenta ele, ó Tipo Aqui você aumenta Aqui é o lugar De você deitar, né, galera? É... Tipo Ó, às vezes Eu deixo muito baixinho No meu, né? Mas aqui eu vou aumentar E eu vou deixar Um pouquinho Mais pra cima Pra ficar mais fácil Aqui que é o negócio De andar Eu sempre Eu deixo O meu era assim Antes, mais ou menos Agora eu deixo assim, galera Tipo, mais ou menos assim Que é pra ficar mais foda O negócio aqui das granadas De mudar, galera Eu deixo no 10 Às vezes Eu não gosto de deixar muito Tipo, eu não gosto de deixar Muito no alto Que atrapalha Um pouco, às vezes, né? E tal Então, tipo Eu procuro deixar aqui assim Mais ou menos, né? E tal Você pode mudar a posição Aí já vem da sua escolha, galera Já vem de você Aqui também é o negócio Do kit médico, né, galera? Que você pode deixar Ele em qualquer lugar Não, no caso meu Eu vou desaumentar um pouquinho O negócio da mochila Você pode aumentar, ó Você pode colocar Onde você quiser, né, ó Onde fica mais fácil Pra você, né? No meu caso Eu vou deixar bem aqui Certinho, galera, ó Pronto E deixar aqui Certinho O negócio de correr Vai deixar ali certinho Aqui o negócio das armas Você pode aumentar, né, galera? Calma que não foi Aqui, ó Aqui você aumenta Desaumenta, né? E é isso aí, galera Mais ou menos assim Aqui, ó Tá bloqueado Eu acho, né? Eu acho E etc, galera É uma coisa É uma coisa Muito legal Aí você pode aumentar O mapa Você aumenta Você aumenta Esse negócio aqui E tal E por aí vai Você pode mexer Movimentar E etc Aí já vem de você Demorou E aqui o negócio Aqui das barrinhas Você pode aumentar Se você quiser Eu vou aumentar o meu, né? Vou deixar o meu Meu de boinha aqui Negócio da bala Eu vou diminuir um pouco, né, galera? Porque às vezes ele atrapalha No meio do jogo Você tá trocando tiro Até estando dano Aí você aperta Sem querer nisso É uma coisa bem chata Depois de fazer tudo isso, galera É só você salvar E pronto, galera Se eu jogar o D Tá personalizadão Beleza Depois, galera É só jogar Demorou? Então eu vou fazer o seguinte, galera Vou finalizando o vídeo por aqui Se você gostou do vídeo Já deixa o like Se inscreve no canal Se você não for inscrito Ativa as notificações E fique ligado Todos os dias No canal Demorou? Então, galera Esse foi o vídeo Espero que eu tenha gostado Se gostou Deixa o like Se inscreve no canal Então é isso aí Mano um forte abraço Mais, mano Falou E fui Tchau